Numa eleição a gente vivencia o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos com o objetivo de convencer o eleitorado da melhor proposta para os fundos do país. Há mais de 30 anos nós temos no Brasil eleições livres e periódicas, em que o debate sobre os projetos sempre foi democrático e a decisão final sempre coube ao povo. Então não é possível tolerar qualquer ameaça para a normalidade democrática, para as instituições da república e muito menos qualquer forma de incitação à violência ou à ruptura da ordem constitucional. A sociedade brasileira merece paz e normalidade no seu processo eleitoral, independentemente de qual seja o resultado das eleições que deve ser democraticamente respeitado. Há 45 anos, no Pátio das Arcadas do Lago de São Francisco, foi lida a Carta aos Brasileiros, que terminava de forma enfática, invocando Estado de Direito já. Hoje, a nova Carta às Brasileiras e Brasileiros conclama pelo Estado Democrático de Direito sempre. Vem fazer parte dessa história conosco. Assine a carta e assista ao ato marcado aqui na Faculdade de Direito no próximo dia 11 de agosto, às 11h30. Dia 11 eu vou.